Como fornecer iodo para o seu pássaro? De maneira individual ou coletiva? Produto a ser ministrado Cantolin de Odo, que tem em sua fórmula o fosfato monocálsico, tintura de badiana, tintura de casca de laranja e o xarope iodotônico QSP. Indicações, medicações tônica, reconstituinte e neuroestimulante para aves e pássaros. Como fornecer individualmente para um pássaro? Seis gotas para 50 ml de água, ou seja, um bebedor de 50 ml, segundo a bula, durante 30 dias. Aqui no Criatório Blue Papacapim, nós fornecemos o iodo de 10 a 15 dias, quando disponibilizamos, quando administramos nos nossos pássaros. Tratamento coletivo, para 20 pássaros, 6 ml do produto para 1 litro de água, durante 30 dias. O iodo, ele tem as suas principais indicações para ser fornecido, nas situações de penas incompletas, empenação com falhas e pássaros pelados, carecas. A sua principal indicação é na muda encruada, ele funciona como um reconstituinte, ele reconstitui as penas dos locais que não nasceram, que estão sem nascer. Aqui no Criatório Blue Papacapim, nós sanamos o problema da muda encruada ou empenação falha. O que ocorre muito em azulões, de ficar com vários regimentos do corpo pelado, nós ministramos o cantorinho de iodo, associado com o aminomix. De que maneira? De maneira individual, nós fornecemos 6 gotas para cada 50 ml de água, para um pássaro, durante 10 a 15 dias. E associado a isso, nós fornecemos na farinhada a base de ovo, usamos aqui a farinhada CC2030 da branca, adicionamos o ovo cozido clara e gema, passado na peneira. E nessa farinhada, nessa mistura da farinhada CC2030, com um ovo inteiro cozido, passado na peneira, para esse um ovo cozido, duas colheres de sopa da farinhada CC2030. E uma grama do aminomix e fornecemos para esse pássaro que está com a muda encruada e com a pena falha ou careca, durante 10 a 15 dias, o iodo, de acordo com a bula. E a farinhada CC2030, com ovo cozido, com 1 grama de aminomix durante 10 a 15 dias. Ok? Espero ter ajudado aí e fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.